Olha só, gente, esse é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje a gente está vendo um dia importante, o AgroFi Day aqui em São Paulo. E o Fala Carlão veio até de camiseta, porque o meu amigo Diego Arruda, que está aqui do lado, que é o manda-chuva aqui da AgroFi para o Brasil, me disse numa feira outro dia, falou assim, olha, a nossa vestimenta tradicional é essa, Carlão, é camiseta. Eu lembrei disso, mandei fazer uma camiseta exclusiva para vir aqui. Querido, obrigado pelo convite estar aqui com vocês. Imagina, Carlão, sempre um prazer receber você aqui. Obrigado por vir de camiseta também, espero que a cultura nossa da AgroFi vá se disseminando, igual a cultura da digitalização do agronegócio, que é o nosso grande propósito no dia de hoje aqui. Pois é, e aí eu quero pegar até essa alusão aí da camiseta, a camiseta é uma coisa confortável, uma coisa tranquila, uma coisa gostosa, para estabelecer logo no começo dessa nossa conversa, o que essa camiseta tem a ver com a digitalização. Quer dizer, como que a digitalização pode transformar o dia a dia das empresas, dos negócios em algo mais confortável, mais suitable, se a gente pudesse falar um termo em inglês. Então, no dia de hoje, Carlão, nós reunimos aqui no Cúbulo Itaú, nosso escritório, nossa casa, que é uma comunidade de startups e algumas empresas mantendedoras. Trouxemos a Elizabeth da Accenture para poder falar sobre esse panorama de mercado, qual que é a tendência do produtor rural, quais as expectativas dele com uma plataforma de e-commerce e da digitalização. Então, convidamos algumas empresas que estão dentro da Agrofai para trazer a sua ótica da digitalização. Então, convidamos a Toyota para falar sobre a perspectiva deles da digitalização em veículo, a LS Tractor para falar em maquinário, a Kepler Weber para poder falar em infraestrutura de silos e armazenagem e também a Adamar representando o segmento de defensivos agrícolas. Então, a ideia do dia de hoje é juntar essa turma e trocar a experiência, como é que está a digitalização em cada um desses segmentos. E por falar nisso, eu imagino que, vamos dizer assim, nem todo mundo está na mesma página, cada um está em um determinado momento. Como é que é isso? Exatamente. Então, você pega veículo, ele está muito mais digital. Eu estava conversando com o Renan da Toyota, ele fala, Diego, eu estou fazendo offline agora, quase que 90% da venda dele vinha do digital. Então, e já você pega outras empresas do defensivo, que é o contrário. Então, o grande dia de hoje, a ideia é justamente fazer essa troca de informações. Em 2023, que é um ano que está desenhando desafiador, todo mundo tem que se organizar pensando muito em rentabilidade. E eu vejo que o digital é uma grande ferramenta para que a gente possa ser mais assertivo, conseguir atingir uma área muito maior, numa relação custo-investimento muito mais acessível, porque o agro, para acessar o agro, também é caro. Pois é. Outro dia, vocês fizeram aí um lançamento de uma parceria, eu, infelizmente, estava em um outro compromisso, não pude participar, que é essa parceria da Agrofai com o Clube Agro Brasil. Eu quero aproveitar esse momento para que você explique um pouco aqui para o meu público em que consiste essa parceria. Legal. A gente entendeu que o Clube Agro, a gente analisou um pouco as estratégias do Clube Agro e da Agrofai e a gente tem os mesmos propósitos e as mesmas estratégias. São as duas empresas, as duas startups, elas apoiam a digitalização do agro e a gente acredita que essa digitalização passa através dos canais de distribuição. Então, nós resolvemos unir as forças para que os produtores rurais possam navegar na Agrofai e pontuar no Clube Agro como uma forma de incentivo à digitalização e também as revendas que estão no Clube Agro possam ter sua loja dentro da Agrofai e proporcionar essa experiência de e-commerce para o produtor rural. Isso é um negócio interessante, porque se eu aprendi direito, a Agrofai é um grande supermercado, não é assim? É, é um grande shopping online, nós nos consideramos um mercado online do agro que a gente junta parcerias, reúne esforços no intuito de poder digitalizar o agronegócio, de trazer uma comodidade para o produtor rural, trazer informação para que o processo de tomada de decisão, ele já é digital. Então, a gente é um grande unificador de informações e gerador de negócios. Você me comentou, na última entrevista que nós fizemos, também a questão de que é importante solidificar os corredores desse seu shopping aí. Dá um exemplo de quem está mais, vamos dizer assim, quem está mais com substâncias, você já falou do mercado de automóveis, mas quem que está, vamos dizer assim, nessa corrida aí, liderando esse processo? Carlos, eu diria que veículos, picapes e caminhões, máquinas agrícolas, e depois defensivo, adubo, dentro de defensivos, adubo, fertilizantes e sementes. Mas a gente, a Isabel estava falando há pouco que o agro brasileiro, ele é mais digital que o americano, pela idade do produtor rural, que é mais jovem, pela conectividade. Então, assim, é uma grande corrida pela digitalização. Existe, claro, alguns gargapas, e a gente entende bem isso dentro da Agrofai. A gente tem uma, eu diria que é uma, calibrar com a realidade, eu vim do agro offline. Então, a gente é muito cético em calibrar a realidade, não é montar uma loja na Agrofai e sair vendendo tudo por aqui. Existem alguns steps, alguma curva de aprendizagem, mas eu diria que isso está evoluindo muito rápido e a gente está bem feliz com o resultado da Agrofai no Brasil, nos últimos três anos aí, estamos crescendo bastante. Maravilha, e parabéns aí, porque o público veio mesmo com força, não é, rapaz? Pois é, Carlos, nós tivemos aqui mais de 200 empresas convidadas, que queriam entender e traçar essa estratégia de digitalização da sua própria empresa. Então, aqui a gente pode fornecer informações para essas empresas, ver para o mercado, ver o que outras empresas estão fazendo, para que as empresas convidadas possam desenhar a sua própria estratégia de acesso ao mercado, incluindo digital e a Agrofai como um grande parceiro nesse segmento. Maravilha, e a gente vai estar junto nas feiras por aí, com certeza. Sempre, Carlos, um prazerão estar com você aqui, é muito bom falar contigo e ter acompanhado aí. Você tem andado bastante também, né? Pois é, bastante. Até Nelore, várias de pecuária. Sim, a gente precisa estar junto, onde tem o agronegócio é muito amplo, né? Então, não é só a agricultura, a pecuária do Brasil também é uma forte, é algo que tem muito a contribuir com o nosso desenvolvimento. Aliás, a pecuária, ela contribui com a agricultura também, na medida que intensifica, libera a área para a agricultura. Com certeza. E nós abrimos nutrição animal e medicamento veterinário aqui também, então temos três grandes parceiros dentro da Agrofai. Então, também segue no mesmo caminho da digitalização, agricultura, pecuária, todo mundo em volta do produtor rural, que é ele que faz a roda girar e a gente tem que estar próximo aqui para apoiar ele na tomada de decisão. Com certeza. É ele que eu sempre falo que merece a nossa estátua e a nossa reverência sempre, né? Sempre, sempre. Muito bom, Carlão, prazer falar com você. Obrigado por vir aqui no evento nos prestigiar. E estamos juntos, nos encontramos mais nas feiras aí. Com certeza. Obrigado, Diego. Falei aqui com o Diego Arruda, que ele é o capitão aqui da Agrofai no Brasil. E esse foi mais um Fala, Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agro brasileiro. Valeu, gente. Um beijão no coração de todos vocês. Um beijão no coração de todos vocês. Vamos lá.